Olá, leitores! Tudo bom? O professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, então, é um labirinto no Fauno. Essa edição aqui é muito bonita, tudo colorida, tem imagens, o corte aqui está pintado, capa dura aqui. Vou fazer alguns comentários sobre o filme, sobre o livro aqui, comentários iniciais. Então, espero que vocês gostem do vídeo. E, como sempre, eu vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando, sempre tem uns links de compra aqui na descrição. Quando você usa o link, chega no site, compra esse livro ou outros livros aqui na descrição, ou outras coisas também, você está ajudando o canal. Tem o botão de membros, faça bastante comentários se você gostou, não gostou, já leu, conhece os filmes, esse filme aqui especificamente, outras coisas. Quer sugerir algum livro também? Eu vou conversar aqui nos comentários. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado em playlist, tem vários temas, autores. E quando é livro de teoria, eu tento trazer os dois lados. Então, eu fico convite para você explorar. Muito bem, então, falando um pouco do livro, ele é muito bonito, ele é capa dura, ele tem até um verniz aqui na frente, que brilha, não sei se vai aparecer na câmera. O corte ele é pintado. Ele tem aqui também, ele tem uns desenhos quando começam os capítulos, ele tem umas figuras, uns desenhos, então é muito bonito. Ele tem o fitilho também. Então, na questão de edição, de beleza como produto, fica bonito na estante, ele é muito bom, tem um papel bom também, é um papel mole assim, que é meio amarelo, se bem que quase todas as páginas são pintadas, eu não sei exatamente o papel, mas eu gostei do papel, tem um espaçamento das letras muito bom, então a leitura é muito rápida, lembra muita coisa do filme, é bem parecido com o filme, se bem que aqui tem duas páginas no final, que os autores comentam alguma coisa, na verdade, principalmente a autora, ah, eu queria escrever um livro mais ou menos parecido, mas com algumas coisas complementares, e outras diferentes, eu acho que ela alcançou o objetivo, eu assisti de novo o filme, e após a leitura aqui do livro, eu gostei um pouquinho menos, eu acho que não completou tanto assim, eu gostava mais, se bem que aconteceu, aqui um outro livro que me lembrou, esses dois aqui, que é uma sensação que parece que faltou algumas lacunas, ele podia escrever um pouco mais, mas falou do sentimento, tem o pano de fundo, vou colocar aqui na descrição, os outros dois livros que deu essa mesma sensação, que me lembrou, na verdade, assim, mais coisas também, porque é o Coraline, do Neil Gaiman, e o Oceano no Fim do Caminho, os dois desse mesmo autor, vou colocar aqui na descrição para você conhecer, vou colocar o nome aqui do filme, tem o Labirinto, Magia do Tempo, que tem o David Bowen, que é um dos atores, porque uma das coisas que eu acho que pode ser a proposta, aqui, quando tem essa parte do Conto de Fadas, que tem símbolos, de você, porque eu vi algumas análises, pessoas comentando desse filme, que seria a mesma ideia, porque a menina está lá, vai no mundo de fantasia, que é para escapar dos problemas, que é uma representação de você, ter o seu amadurecimento, resolver os problemas, da sua vida, e faz uns paralelos, não sei se você gosta tanto assim, de teoria, mas tem outra coisa dessa direção, e o filme é legal também, e o Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Man, se não me engano é esse autor, não tem um resenho ainda, eu já li, preciso trazer a resenha, ver se já não tem a resenha aqui no canal, colocar na descrição também, porque o pano de fundo, o dos relacionamentos dos personagens, está tendo coisas na Espanha, e tem o fascismo, então está na mesma direção aqui, então esses comentários iniciais, a edição, e o que conversa, então agora, vamos falar um pouco da história, provavelmente você conhece, você clicou aqui, porque faz bastante tempo que sai o filme, e agora temos o livro, o livro é bem parecido, segue as mesmas cenas, poderia descrever um pouco mais, tem um complemento um pouco, dessa ideia do mundo de fantasia, então porque tem a história, e de repente vai para um passado, assim, um paralelo, que é coisas do mundo da fantasia, então, tinha tal pessoa, estava lá no mundo das fadas, e é como se fosse o passado, assim, um flashback, temos a personagem, então, a mãe, casa com um dos, digamos assim, generais lá, e elas vão para o campo, para fugir, porque tem guerra, tem guerrilheiros, não é guerrilheiros, enfim, eu não vou fazer toda a construção histórica, assim, de comparar, acho que não é muita proposta, mas não construí nessa direção, mas temos lá os guerrilheiros, tem os itens políticos, de certo e errado, de brigas, é o pano de fundo, obviamente, esse momento, quando tem conflitos políticos, num país, é muito complicado, tem muitos itens a serem discutidos, para ficar bem claro a explicação, eu teria que construir, no meu padrão aqui, que é o do canal, que é o do canal, que é tentar trazer os dois lados, para ficar bem explicado e claro, cada item, então, temos esse pano de fundo, está acontecendo, então, como eu falei, eu senti que tem lacunas, porque tem muita coisa acontecendo, tem o pano de fundo da história, tem o mundo da fantasia, tem a menina que está encontrando, os personagens da fantasia, do conto de fada, a fada, o fauno, na floresta, está acontecendo as coisas políticas, tem problemas de dinheiro, de fome, porque o país está com conflitos políticos, então, está acontecendo tudo ao mesmo tempo, tem cenas muito boas, só que algumas cenas são bem encaminhadas, você tem lá as passagens, que fala do sentimento, você sabe mais ou menos, o que vai acontecer, você consegue perceber, toda essa ideia, quando a menina, chega nessa fazenda, porque a mãe, que o pai tinha falecido, casou com esse general, e aí, o general está organizando, coisas políticas, militares, ela está vivendo, esse sofrimento, porque a mãe está, grávida, desse general, não sei se é general, comandante, eu não lembro agora, qual o cargo dele, não acho que nem cargo, como é que se chama, no exército, enfim, acho que não é cargo, a hierarquia do exército, é uma outra palavra que me fugiu, o importante é, é história legal, é parecido com filme, então, se você assistiu o filme, eu acho que vale, eu gostou muito, acho que vale a pena, pela edição, ela é muito bonita, o que mais aqui, que eu posso comentar, então, aqui de reflexão, tem algumas cenas, porque no mundo da fantasia, também tem algumas coisas, porque assim, muda a borda da página, e o estilo da, não sei se muda o estilo da letra, tem uma parte política, e eu acho que, agora pensando, porque eu estou mais velho, que faz um tempo, já que saiu o filme, que talvez, o fauno, pode ser o fascismo, esse insight, será, aí eu não gastei mais tempo, aqui para a gente, fazer a discussão, porque a maneira, que o fauno, está organizando, ele conversa lá, no mundo das fadas, e volta, se ele seria política, alguma coisa, porque eu não sei, se os autores pensaram muito, eles jogaram ali, e eu acho que, faz parte da literatura, você brincar disso, de você tentar perceber, o que, os sentimentos, a gente faz, porque eu tenho a teoria, só que eu acho, se você não tiver muita teoria, não há nenhum problema, porque as mesmas cenas, já vão te dar muitos sentimentos, sobre a condição humana, algumas partes muito tristes, de reflexão, então acho que vale a pena, também a leitura, dessas várias cenas, eu não quero contar, então eu vou contar a história, mas, tem cenas que tem relação, com essa ideia, dos militares, do cotidiano ali, enfim, está tendo a guerra, então achei que, tem muitas coisas legais, a gente refletir também, então acho que, basicamente é isso, um livro muito bom, gostei bastante, acho que, quatro estrelas ou mais, acho que vale a pena, tanto para você conhecer, ou assistir o filme antes, depois você ver, o livro, ou vice-versa, e se você já gostou do filme, acho que vale a pena, você adquirir o livro também, então basicamente, é isso, e se você chegou até aqui, então, muito obrigado, de curtir, compartilhar, se inscrever, aqui no canal, isso é muito importante, lembrando, sempre tem os links de compra, aqui na descrição, quando você usa o link, se ajuda o canal, tem o botão de membros, faça bastante comentários, e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, Tchau.